Olá, eu sou o professor Márcio Barros de Azevedo, coordenador do curso de Aperfeiçoamento em Oratória Profissional da PUC Minas. Você sabia que uma das competências imprescindíveis para esse novo mercado de trabalho é a comunicação profissional? Esse novo mercado desafia profissionais para uma aventura espetacular. As conquistas tecnológicas que enchem os olhos dos estudantes, executivos, empreendedores, empresários e todos aqueles que buscam o sucesso pessoal e profissional também trazem muitas dúvidas típicas do atual mundo complexo e incerto em que vivemos. Para onde vamos? O que está acontecendo? O que vai mudar no próximo minuto? O que devo fazer? Qual é a melhor resposta? Uma dessas respostas é que você pode desenvolver o seu potencial de comunicação por meio do curso de Oratória Profissional que possui 15 anos de tradição, garantindo assim o seu lugar nesse misterioso e promissor mercado de trabalho. Vamos desenvolver e aprimorar o seu modelo mental, modelo que traz e é configurado pelas histórias da sua vida. No curso você terá a oportunidade de desconstruir os desafios que você enfrenta para falar em público. Você vai desenvolver a sua autoconfiança, a coragem, a sua capacidade de fazer diferente e praticar técnicas inovadoras de oratória. Apresente para o mercado de trabalho os seus dons, o seu talento, a sua capacidade de inovar, de fazer diferente. O mercado de trabalho precisa de você. Para entrar em contato comigo é só enviar uma mensagem pelo Fale com o Coordenador na página do curso. Participe e seja um orador profissional.